Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela 3xana Mas antes, deixe seu like e se inscreva-se no canal para não perder nada. Vamos lá! Terça-feira, 14 de fevereiro. Ana Laura se assusta com as palavras de Valentim, mas ele diz que estava apenas brincando Ana Lúcia pede à mãe que procure seu celular. Mentirosa, Soledade diz que perdeu ele na rua Ernestina começa a passar mal e sente uma dor no peito. A senhora toma um remédio para melhorar Ana Letícia chama a avó para ir com ela e Mariano até a costa paraíso Ernestina diz a Ana Letícia que aquele lugar atras muitas lembranças ruins Do passado, Ernestina tinha deixado Marcelo a cargo de procurar Ana Lúcia Estava disposta a ajudar em todos os garços Chegou o momento que Ernestina apresentou Marcelo a Ana Letícia Ana Letícia diz a avó que ela e Marcelo ficaram perdidamente apaixonados Pouco tempo depois de se conhecerem Ernestina diz a neta que quando ela viu casar com Marcelo Tinha ficado radiante de vestido de noiva E a disse que devia a ela toda a felicidade que estava vivendo Mas infelizmente, ela e Marcelo ficaram casados só por um ano Já que ele perdeu a vida enquanto investigava o desaparecimento de Ana Lúcia Ana Letícia diz a avó que são coisas do destino Mas foi muito feliz com Marcelo pelo tempo que estiveram juntos Leonor tenta convencer a Ernestina a ir com Ana Letícia a costa paraíso Ana Letícia insiste para avó ir com ela Leonor diz que Ana Laura também irá Ana Letícia não gosta muito Santiago encontra Ana Lúcia Ana Lúcia diz ao moço que perdeu seu celular Onde tinha fotos e contatos de seus amigos Santiago diz a Ana Lúcia que amanhã é seu dia de descanso E podem ir ao povoado para ela ver os amigos mais próximos Soledade observa o casal Ramiro vai à mansão à procura de Ana Laura Ernestina o convida para ficar na casa À espera de Ana Laura E enquanto ela não chega podem conversar Ernestina diz a Ramiro que percebeu ele muito interessado na sua neta Ramiro diz que está apaixonado por Ana Laura E desde que eram crianças já senti isso por ela Ernestina fica feliz Veridiana chega até a empresa de Mariano Para levar uns documentos Eles têm uma discussão sobre seus negócios E ela ameaça processá-lo Ana Laura chega em casa e conta a avó que está emocionada E tomou uma decisão muito importante para sua vida Ernestina pensa que ela vai aceitar a proposta de Ramiro Ramiro chega até Ana Laura Ernestina diz a Ana Letícia Que acha que Ana Laura vai aceitar o pedido de casamento de Ramiro Ana Lúcia pede à mãe que vá com ele Santiago para o povoado Soledade pede para eles irem só Pois prefere ficar em casa e descansar Soledade sente uma forte dor de cabeça Ana Laura diz a Ramiro que ele não devia ter vindo E nem dizer tudo isso à sua avó Ramiro diz a Ana Laura que Ernestina já sabe Que ele está apaixonado por ela E pergunta por que está se portando assim com ele Ana Laura chora e diz a Ramiro Que acreditou nele Mas se arrepende Ramiro pergunta a Ana Laura Se esse tal de Valentim tem algo a ver com ela Ramiro pergunta por que ela age assim com ele Ana Laura diz que descobriu As verdadeiras intenções dele E ele é um mentiroso Hipócrita Pois sabe o que ele sente por Ana Letícia Ramiro pergunta a Ana Laura Se os viu Ela confirma que sim E diz que é a segunda vez Que o vê beijando outra mulher Dona Remédios consegue fazer Soledade Voltar a si Depois de ter tido um desmaio Soledade pede a Ana Lúcia Que não a deixe só Pois se sente bem com a companhia dela Ramiro diz a Ana Laura Que Ana Letícia o beijou Pois não queria Ana Laura o chama de safado E diz a Ramiro Que ele planejou fazer ela se apaixonar por ele Para depois ficar com ela E imaginar estar com Ana Letícia Já que está apaixonado por sua outra irmã Ramiro diz que não se interessa pela irmã dela E só gosta dela Ana Laura pede a ele Que nunca mais a procure E sai Ramiro chora Ana Laura volta para casa Bem triste E diz a avó Que não pode aceitar Ramiro Porque um dia depois De pedi-la em casamento Encontrou ele beijando A Ana Letícia E Renestina dá um tapa Na cara de Ana Letícia E pergunta como foi capaz De fazer isso com a própria irmã Ana Letícia diz a avó Que não tem nada para explicar E ela já condenou E espera que ela se sinta satisfeita Ana Laura diz a avó Que não devia ter batido em Ana Letícia Leonor diz que faz muitos anos Que Ana Letícia precisava De uma lição dessas Ana Laura diz que Ramiro Está brincando com as duas E sai Ana Letícia chega no seu quarto E se tranca Furiosa ela diz Maldita Você também devia ter morrido Ana Laura pede a irmã Que abra a porta do quarto Pois precisam conversar Ana Letícia diz que não quer vê-la E nem falar com ela E ela pode ficar lá fora Parada Até que adormeça A única perna que lhe resta Ana Laura fica muito triste E pede a irmã Que não a trate assim E chora Ana Lúcia se preocupa Com o estado de saúde da mãe Santiago diz que tudo ficará bem Ana Lúcia pede ao amado Para não irem amanhã A San Nicolas Pois não pode deixar sua mãe assim Santiago diz que podem ir Semana que vem O médico examina Soledade E diz a dona Remédios Que ela parece estar bem Pois a pressão está boa E parece uma mulher muito saudável Soledade diz Que ainda está muito mal Dona Remédios questiona o médico Se não é algo grave Já que pediram a Soledade Para fazer muitos exames O médico cita A doença câncer Mas Soledade pede Que não mencione isso Pois sua mãe morreu Por essa maldita doença Ernestina se arrepende De ter batido na neta Leonor diz a senhora Que conhece Ramiro Desde criança E não acredita Que ele seja capaz De machucar Ana Laura Desse jeito Leonor e Ernestina Têm uma discussão Muito forte Ao falarem Sobre Ana Letícia Leonor diz Que sabe muito bem Seu lugar naquela casa E essa uma empregada E não faz parte Da família Leonor sai dali Bem triste Ernestina pede perdão Por ter dito isso Ana Laura Pede a irmã Para conversarem Ana Letícia É culpa a irmã Por ter apanhado Da avó Ana Laura Diz que irá explicar Tudo à avó Ana Letícia Diz a irmã Que ela traiu Ana Laura Suplica Para que ela perdoe Enquanto Ana Letícia Fica rindo Do sofrimento Da irmã Ramiro se lembra De quando iria Confessar a Marcelo O que estava havendo Entre ele E Ana Letícia Marcelo diz Que já sabia Do que estava acontecendo Já que é investigador E de todo jeito Iria descobrir Ele cita Que soube Que ele comprou Um carro Para Ana Letícia Ramiro ficou surpreso Pois não era o assunto Que iria falar Ana Letícia Viva incomodando Ramiro E se oferecendo Para ele Ana Laura Pede a Ana Letícia Que abra a porta Ana Letícia Diz que já abriu A porta De seu coração A ela Para se livrar De Ramiro E descobrir O que ele era Mas ela não devia Ter gritado aos quatro ventos Sobre isso Ana Laura Pede a irmã Que não fique magoada Com ela Ana Letícia Diz a Ana Laura Que se acontecer alguma coisa Com sua avó Ela será a única culpada Ana Laura Se preocupa E pergunta a irmã O que pode fazer Para ela perdoar Ana Letícia Diz a irmã Que irá Acosta para isso Com sua avó E Mariano E com certeza Ernestina Irá chamá-la Mas pede Que ela não aceite ir Ana Laura Diz que também Queria ir Ana Letícia Pede Que ela não vá A viagem Pois senão Irá ficar ali Ana Laura É manipulada Pela imbecil Da irmã E decide Não ir a viagem E promete Não fazê-la mal Ana Letícia Comemora Depois de ter Humilhado A sua irmã